Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Everson Faro da Guarra, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Temos hoje uma caixa para abrir juntos Eu queria comprar um produto na internet que eu vi nos vídeos do Jeffree Stars Que era um corretivo, e aí eu comecei a pesquisar E aqui não tem, não tinha Aqui vende uma marca chamada Makeup Revolution E vende aí no Brasil, acho que atualmente eles estão chegando aí também Porém não tinha esse corretivo em si que eu vi nos vídeos e enfim Não encontrei o corretivo e quis comprar online Eu utilizei aquele tipo de entrega chamado Patcomat Que eu já fiz um vídeo aqui, se você procurar no canal você vai encontrar Que basicamente você compra no site Se o site oferecer esse tipo de serviço chamado Impost Patcomat Todas as suas encomendas ao invés de vir para a sua casa vai para o armário Lá eu explico mais bonitinho Mas aqui está a caixinha Eu comprei num site chamado EcoBietza PL Que é um site que vende tipo uma Sephora Que vende multimarcas assim Demorou dois dias e hoje é bem rápido Então caso você esteja por aqui na Polônia visitando e tudo mais Você pode ver esses produtos Então a caixa vem assim Aqui em cima eu acabo de ganhar dois cupons Um de 20% e um de 10% Então vieram assim os produtos E aí eu comprei esse concealer aqui Eu comprei quatro tons Eu comprei esse produto aqui Vai ser um pouquinho difícil de mostrar Reflete muito mas está escrito Makeup Revolution Pelos reviews que eu vi na internet Ele é muito parecido com aquele Tarte Shape Tape da Tarte Shape Tape Shape Tape Shape Tape da Tarte É um corretivo de alta cobertura E olhando para a minha linha de maquiagem Minha coleçãozinha aqui Eu tenho muita base Porém eu não tenho muito corretivo Os corretivos que eu tenho são da Ruby Rose Eles são ok Mas eles não cobrem bastante Então eu queria testar produtos Que cobrissem bastante Então eu sempre compro produtos para mim Então o meu possivelmente é na cor 3 ou 2 Eu comprei o 1 O 2 e o 3 E o 9 Então ele é assim Olha o tamanho do aplicador Então o aplicador dele é bem grande Deixa eu sentir o cheiro Não tem Para vocês geralmente verem esse tipo de produto É bom vocês me seguirem lá no Instagram Arrobaiborzamparanaguá Que eu sempre mostro fazendo maquiagem e tal Comprei um pincelzinho desse de delineado É da marca Kosh Kowalski Eyeliner Então ele é assim Ok Me parece ok Eu vou testar e falo para vocês Tendo bastante Eu decidi testar esse produto aqui Ele é um fresh juice Creme Enfim Ele é um sabonete líquido Para você tomar banho No sabor No cheirinho de melão Vamos ver se é de melão mesmo Não senti melão Mas mesmo assim ele é o último para tomar banho Ele tem 500ml Ele custou 8 złot Então vamos aos preços Os corretivos custaram 18 cada um Esse custou 8 E o pincel custou 8 também Então cerca de Deu quase 100 reais Ou deu mais 100 reais um pouquinho Mais 100 reais Ai eles mandaram uma bala Uma bala Vamos ver Aqui na Polônia existe uma coisa chamada Truskafka É tipo um doce de leite que eles dão E se você gostou desse delineado babadeiro querido Você vai lá no meu vídeo Que eu vou deixar no final aqui Que é um vídeo de resenha dos delineadores da Ingo Eu não sei forrar Ok? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo curtinho Fiquem bem Um beijão Me conta se você já testou um desses produtos E o que você me recomendaria para testar Lembrando que eu tenho pedra oleosa Tá certo? Fiquem bem Um beijão Tchau! Tchau!